As nossas vidas, a nossa vida aqui na Terra não se restringe tão somente ao que aprendemos culturalmente, e sim em horizontes infinitamente maiores. Sou um médium que tem o dom de curar no trabalho conjunto com espíritos de luz, que por ordem de Deus tem a missão de nos ajudar nesta vida. Dar avante quando me referir a estes espíritos, vou tratá-los como sendo eles. Sou sabedor que os temas a seguir não serão acolhidos por todos, pois todos nós temos o livre arbítrio de escolha, mas somente digo que estas uvas estão maduras e prontas para serem colhidas. O teor dos assuntos a seguir são de maneira resumida, pois ao contrário seriam necessários livros. São agora apenas sementes. Todos nós somos espíritos criados por Deus e de existência eterna. Atualmente estamos na Terra, que é um dos incontáveis planos do Universo, e possuímos como morada nesta passagem um corpo físico e por isso perecível. Para que melhor possamos entender, vamos chamar a Terra de plano, assim como aos demais mundos habitados do Universo. Quantos são eles nunca saberemos, pois é segredo de Deus. O certo é que o homem, enquanto encarnado, jamais conseguirá chegar a outro também habitado, independente do meio de locomoção que criar. Os planos que para trás deixamos e o número de vidas e cada um deles que tivemos, jamais saberemos. A vida do Espírito é eterna. Não existe a morte para o todo, mas sim somente para o corpo físico. Não morremos e vamos para Deus ou para o inferno, nem tampouco ficaremos adormecidos à espera de um juízo final. Ninguém é julgado por uma vida somente. São crenças culturais nas quais o homem aprendeu com o próprio homem. Vamos imaginar uma imensa escadaria formada por um número incontável de degraus, cuja resposta jamais saberemos. Cada degrau é um plano com vida física semelhante ao nosso, mas de nível de evolução ascendente. Vamos nos situar agora neste plano que habitamos e chamamos de Terra. Agora, a nossa missão é a evolução e purificação do nosso espírito para podermos seguir adiante e isso dependerá do nosso livre arbítrio em querer buscar. Aqui voltaremos a viver tantas vezes forem necessárias até vencermos essa etapa. Quando isso acontecer a cada um de nós, passaremos a reencarnar no próximo plano, mais evoluído que este, e assim sucessivamente até o dia chegarmos a Deus. Não sabemos quantas vidas já tivemos neste plano, em outros passados, e nem de perto há quanto tempo o nosso espírito já existe. Dizem eles, o tempo medido na Terra não é separado em épocas, mas sim em necessidades do ser ser o mais feliz. Desde que cada um de nós, como espírito, iniciou sua trajetória evolutiva no universo criado por Deus, já passamos por inúmeros planos e tivemos inúmeras vidas em cada um deles, sempre buscando a evolução física e espiritual, pois elas são interligadas em sequência de aprendizado. As vidas passadas são da nossa memória apagadas a cada reencarnação, mas delas sempre teremos influências. O que era necessário fazer para a evolução do nosso espírito e deixamos pelo livre arbítrio de fazer, voltaremos a ter mais oportunidades. E o que pelo livre arbítrio fizemos de errado, voltaremos para corrigir. Esse tema é longo, mas vamos resumir assim. Tudo o que fizermos de bem em vida aos olhos de Deus, teremos a recompensa na evolução. E tudo o que em vida fizermos por livre arbítrio de errado aos olhos de Deus, vamos ter que resgatar, nesta ou em outra vida, aprendendo com os erros praticados e muitas vezes serão necessários sofrimentos. Nada é esquecido. O bem ou o mal praticado voltará para nós nesta vida ou em outra. Vamos agora refletir um pouco para entendermos o porquê da reencarnação, dentro da visão de que Deus é justo e que para Ele todos somos iguais, e ainda, que quando em espírito temos também o livre arbítrio para escolher os caminhos e ações a trilhar aqui na Terra para melhor corrigir desvios existentes e evoluir. Exemplos. Uma criança nasce, vive somente duas horas e morre. Outra nasce e vive 90 anos aqui. Passa sua existência na pobreza e no sofrimento físico com doenças horríveis, às vezes desde a nascença. Uma terceira nasce em família abastada, não lhe faltando saúde e outros recursos. Vive aqui também por 90 anos. Perguntamos, se Deus é justo, daria oportunidades tão distintas? As três vidas mencionadas serão julgadas somente pelo que passaram e realizaram nesta vida? Certamente que não. Estamos diante de questionamentos que indicam a reencarnação. Não existem injustiças, mas sim necessidades do ser passar. Muitas são as respostas para cada um dos casos mencionados. Todas as passagens que cada um terá que passar neste plano Terra, tem por objetivo a própria evolução espiritual. Somente Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e a tudo devemos aceitar com humildade e resignação. Fazem parte de um todo. Quando esta vida terrena termina para nós, não morremos, mas sim renascemos e liberamos o Espírito para a vida eterna. O nosso Espírito é eterno. Continuaremos aprendendo e evoluindo no mundo espiritual. Não devemos julgar e comparar pessoas aqui pelo grau de vida que cada um apresenta, seja rica ou pobre, inteligente ou sem cultura, feliz ou triste. Todos somos iguais, mas em estágios diferentes perante Deus. O mais frágil e atrasado ser que conhecemos pode, na verdade, ser muito mais evoluído que nós mesmos. A nossa humildade deve sempre ser muito maior que nosso orgulho e vontade. O ser, quando desencarna pela morte física do corpo, seu Espírito e perispírito segue no mundo espiritual. Lá aprende, evolui e adquire sabedorias. O tempo para voltarmos a reencarnar é indefinido e ocorrerá quando pronto estiver. E isto é de Deus. Como se explica que nos dias de hoje uma criança possa saber mais de matemática, música ou ciência, como exemplos, em nível muito superior a um adulto? Como poderíamos explicar a evolução da medicina, da física, da informática, enfim, de toda a tecnologia que conquistamos? Isto se chama evolução física. Como o homem acelerou esta evolução? Porque grande parte dela tem origem também na reencarnação. É devido a muitos Espíritos agora encarnados que trouxeram sabedorias e aprendizados do mundo espiritual para ajudar a evolução física desta vida. Se isso não ocorresse, certamente estaríamos ainda bem distantes do que hoje já conquistamos. A mediunidade é uma fase alcançada no conjunto das nossas vidas e poderá se manifestar não necessariamente nesta vida, mas também numa das próximas. Mediunidade é o estágio que alguém se encontra, capaz de melhor entender e acreditar na vida do Espírito após a morte do corpo físico. Existem muitos graus de mediunidade. Alguns conseguem sentir, ver ou até se comunicar com o mundo espiritual. Isto é normal e não é alucinação. É o despertar para algo maior. Pela complexidade e extensão do assunto, encerro ele por aqui para evitar interpretações erróneas. Existem muitos tipos de dom. O meu é o dom da cura. Jamais tinha imaginado isto e sequer conhecia qualquer informação sobre ele. Fui em dado momento da minha vida chamado por eles. Não vou relatar agora como isto aconteceu. Digo apenas que me perguntaram se eu aceitava realizar este trabalho para Deus em seu nome e com a participação deles, pois para isso tinha vindo a terra e estava pronto. Disse que sim, é óbvio. A partir daí meus contatos aumentaram frequência e eles passaram a me preparar a mente para que eu pudesse melhor realizar esta missão. Daí todos os ensinamentos recebidos e que hoje passo. Não se trata de alguém querer ter, mas sim de poder ter. Esta resposta pertence a Deus e aos membros das suas falanges, compostas por espíritos extremamente evoluídos em história e por isso já tendo suas reencarnações em planos superiores ao nosso. O médium é o elo. Quem faz a cura são eles e agem pela vontade divina. Agem através do médium de cura que com a sua vontade possibilita esta ação diretamente no semelhante seu. Os trabalhos de cura e ajudas ao encarnado são atribuídos às falanges de espíritos evoluídos que atuam por ordem dele. O bem por eles praticado também é recompensado através de podos de evolução. A maioria das curas que realizam, e disto são testemunha presente, fogem ao conhecimento da ciência terrena. Para eles, nada tem de limites e tudo é possível. Não importa o grau da doença ou a distância existente entre o médium e o paciente. O médium pede e eles realizam. Tudo é indolor e não existe o erro. Não fazem curas através de medicamentos, mas sim através de energias em aspirais, e suas cirurgias assim também o são. Muitas são as doenças provocadas pelo espírito do paciente. Quando a doença está além do conhecimento da ciência terrena, realizam as curas, pois não interferem naquilo que a medicina terrena já pode realizar, pois ela é provida de um dom abrangente em evolução constante. Para que o paciente seja ajudado, é necessário que tenha o merecimento, tenha fé em Deus e que acredite nessa sua obra. Ame a si e a sua vida como encarnado. Ame aos seus semelhantes e tenha humildade em crer e querer buscar esta ajuda junto a uma pessoa semelhante a ela. Isso faz parte do merecimento. O merecimento não é medido em ato somente nesta vida, mas sim pela história do espírito de cada um. O que também desejo salientar para aqueles que me escutam é que a vida é infinita. O Deus de quem fala é o Deus único para todos nós do universo, não importando o credo ou religião praticada. Apenas são caminhos diferentes de interpretações humanas, mas todos são segmentos em busca da fé de um único Deus. Obrigado pela atenção e com muito carinho, um abraço de luz. Aqui, o Mensageiro Espiritual. Oconsem Omas O que é isso?